Olá, você já ouviu falar sobre síndrome do pânico ou conhece alguém que teve a síndrome do pânico? Se você tem interesse nesse assunto, vem comigo que eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia Pra Você e hoje vamos falar um pouco sobre síndrome do pânico. Acho que você já deve ter escutado falar, né? Ou porque já foi acometido pela síndrome do pânico ou porque conhece alguém que já passou por isso. Na verdade, a síndrome do pânico é um distúrbio de ansiedade que acomete pessoas em qualquer idade. Há uns anos atrás a gente tinha uma incidência maior de mulheres entre 25 e 35 anos, mas hoje isso já evoluiu e em qualquer momento uma pessoa pode ser acometida pela síndrome do pânico. Então, é um distúrbio de ansiedade generalizada e o que caracteriza a síndrome do pânico, né? Que diferencia ela de outros tipos de ansiedade. É o medo eminente da morte. Então, a pessoa tem tanto medo e o medo sempre associado que ela vai morrer a qualquer instante. Eu já atendi muitos pacientes que tiveram o diagnóstico de síndrome do pânico e quando você pergunta pra pessoa quando foi que você teve a primeira crise, a gente escuta assim coisas inusitadas, como fui levantar o sofá pra limpar em casa e aí me deu aquela sensação que eu ia morrer, comecei a sentir falta de ar, tremores, ondas de frio e calor e aí surtei, né? Outro falou que tava tomando um sorvete, o sorvete caiu no chão e já teve um surto e aí começou. Então, na verdade, é assim, sempre acontece numa determinada situação que não tem nada a ver com o fato em si, com o fato gerador, mas foi aquele momento que estartou a síndrome do pânico. O que a pessoa sente em primeiro lugar? Em primeiro lugar, é como se tivesse uma escuridão nos olhos, né? Como se ficasse tudo escuro, a pessoa tem uma sensação, ela tem a certeza que ela vai desmaiar e que a morte vai vir em seguida. Ela começa a sentir tremores, falta de ar, boca seca, dor forte no peito. Essa falta de ar faz com que ela respire e não se sacie nunca da questão do ar nos pulmões. Sente calafrio, tremor nas pernas, né? Uma sensação de que o corpo vai bambiar e isso tudo vai gerando uma tremenda insegurança. Ah, que tipo de pessoas que podem ter síndrome do pânico? Geralmente são pessoas que têm uma baixa autoestima, são pessoas que estão vivendo momentos de pressão muito grande na vida, não conseguem gostar de nada do que faz e aí ele é acometido por essa crise de ansiedade. O que fazer no momento de crise? No momento que você está tendo uma crise de pânico, a primeira coisa que você tem que fazer, para tudo que você está fazendo e respira pausadamente. A respiração da flor e da vela que eu sempre falo aqui, né? Para para a sua respiração. Imagina que você está cheirando uma flor e... Soprando uma vela. Faça isso várias vezes. A pessoa quando está tendo a crise, ela tem uma tendência a respirar de forma rápida e que acaba provocando ainda mais ansiedade. Como é que é isso? A pessoa fica assim... Isso, se você for imaginar, você só está enchendo o seu pulmão de ar e não está soltando. Aí você fala, estou com falta de ar. Aí eu falo, não, você não está com falta de ar, você está com excesso de ar. Então, mantenha a tranquilidade, mantenha a respiração serena, como eu falei, respiração da flor e da vela. Faça isso algumas vezes até que vai ter um momento que você vai se acalmar. Essa crise do pânico, ela dura em média, depende das pessoas, de 20 a 30 minutos, né? Que é o tempo suficiente que a tua adrenalina vai, 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 que você vai sentindo tudo aquilo. Daqui a pouco ela chega num determinado nível que ela para de subir. E aí ela começa a descer, que é o momento que você começa a se tranquilizar. Então, tem que ter muita paciência, esperar esse momento. A respiração ajuda muito a você estabilizar. E quando você estabilizar, você vai mantendo o controle disso, ok? Se uma pessoa estiver tendo uma crise de pânico do teu lado, o que você faz? Nada. Só fala para a pessoa que você está ali com ela, orienta na questão da respiração e espera alguns minutos, porque essa crise vai passar. O que pode acontecer depois disso? Você ter outras crises recorrentes, tá? Você começa a ter tanto medo de ter crise, que você passa a ter crises seguidas. Às vezes duas, três vezes por dia. Na semana aí, mais de 10, 11 crises que você tem na semana. Vai depender muito de cada caso, de como está cada pessoa, tá? Mas o importante é assim, manter a tranquilidade. Quais são as dicas que eu dou para não se chegar numa crise de ansiedade tipo síndrome do pânico? Aquelas dicas que eu sempre passo para vocês aí no dia a dia. Procura fazer coisas que você gosta, principalmente se você estiver vivendo uma pressão muito grande no dia a dia, de trabalho, serviço, questão da autoestima que já não está bem. Procure investir um pouco mais em você, né? Fazer atividade física. Eu gosto muito de indicar para quem tem síndrome do pânico e depressão, atividades dentro da água. Trabalhar na piscina, tipo hidroginástica, sabe? É bem bacana, porque você relaxa o corpo, relaxa a mente. Atividade em água é muito bacana. Fazer natação é bem legal também. Procurar sair um pouco do sedentarismo, fazer caminhadas. Tudo isso ajuda a combater esses surtos de crise do pânico. E para evitar também, né? Porque no lance não é só eu ter crise e controlar, ter crise e controlar. É eu evitar entrar nas crises, tá? Mas o ideal é que você procure, se você perceber que isso está muito ruim, procure também a ajuda de um terapeuta. É sempre importante um terapeuta, um psiquiatra, porque em alguns casos a gente precisa introduzir a medicação, que é importante também para ajudar a controlar. Mas procure ajuda, tá? Não queira achar que você tem que resolver tudo sozinho, ou que é, ah, eu vou dar conta disso, eu vou fazer sozinho, eu me viro... Porque às vezes você não consegue, você vai ficando cada vez pior. Orientação do profissional é muito importante nessa hora. Existem também algumas bibliografias referentes ao tema. Vou apresentar para vocês aqui o meu livro, Síndrome do Pânico, numa visão transpessoal. Aqui eu falo do tratamento da Síndrome do Pânico. Deixa eu colocar meu óculos aqui para ver. O tratamento na visão da psicologia transpessoal, que é a abordagem que eu trabalho, tá? Esse livro está à venda na Editora Vetor, em todas as livrarias do Brasil. Já escrevi esse livro já faz um tempinho, acho que foi em 2000, acho que já faz uns 15 anos, por aí, tá? E aqui a gente tem bastante exercícios que ajudam para controlar o pânico e orientação também para terapeutas e pessoas que convivem com quem tem Síndrome do Pânico, tá bom? Se você tiver mais alguma curiosidade referente ao tema, pode entrar em contato comigo através de mensagens. Pode deixar sua mensagem aí no vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí no canal e a semana que vem eu venho para a gente falar mais algum assunto aí interessante, tá bom? Grande beijo e até mais, pessoal!